Introdução 1, 2, 3, 4 Verso 1, 2, 3, 4 Jesus, as trevas extremas Jesus, Jesus Verso Refrão Jesus, Jesus As trevas extremas Jesus, Jesus Não temerei Repete o refrão Jesus, Jesus As trevas extremas Jesus, Jesus Não temerei Não temerei Jesus, Jesus 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 Amém. Jesus, Jesus. Ponte. O teu poder sobre as trevas vencerá. Repete a ponte. O meu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro lugar. O teu poder sobre as trevas vencerá. O teu poder sobre as trevas vencerá. O teu poder sobre as trevas vencerá. Amém.